Contra ti Eu te tenho na palma da mão És o filho do meu coração Eu não vou deixar, oh não Você morrer não Eu seguro em sua mão Não tenha medo És o filho do coração Eu te amo Eu seguro em sua mão Não tenha medo É o filho do coração Eu te amo Eu criei um ferreiro que sopra as brasas Que fabrica armas de guerra Armas pra destruir Armas pra matar Nenhuma delas poderá te derrotar E se alguém no tribunal te acusar Condenado ou não Você não será Eu seguro em sua mão Não tenha medo É o filho do coração Eu te amo Eu seguro em sua mão Não tenha medo Não tenha medo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo, filho Eu te amo 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 Eu te amo